Eu acho que toda mulher tem a sua beleza. Eu sempre costumo dizer que beleza é muito mais do que a gente se mostra por fora, né? Muito mais do que a parte externa, né? Vem muito de dentro pra fora. É a forma que você diz ao mundo de fato quem você é. É através das suas expressões, do seu jeito de agir. É o que a gente sente e que a gente acaba transparecendo através, que sai da gente. Então é a felicidade que a gente tem dentro da gente, são as alegrias, as coisas que a gente vai conquistando ao longo da vida, as realizações. Vários fatores vão contribuir. Você cuidar do teu pele, você cuidar do teu cabelo. Mas beleza vem muito de dentro, sim. É o que você fala pro mundo, né? Como você é através de um gesto, de um cabelo, de um sorriso. Quando você tá conversando com uma pessoa, você tende a olhar pros olhos dela. Então eu acho que o olhar é uma coisa que vale a pena focar e intensificar e acho que pode ser bonito sempre. Quanto mais você percebe e assimila o que te veste bem, o que te cai bem, as cores que te favorecem, mais segura você fica pra apostar no que você gosta e não no que os outros dizem que você tem que usar. Eu acho que a beleza tem que passar a verdade, independente do que seja. Se for em sentimento, se for em quesito físico, tem que ser sentimental, tem que ter emoção.